Salve, salve meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso, nem arrumei muita coisa aqui, fiz aqui em casa mesmo, porta aparecendo, o gato tá aqui do lado, daqui a pouco ele me ataca aqui, mas por quê? Porque saiu a inscrição em Seja, começou filho, começou a inscrição em Seja 2022, tá? Então por isso que eu tô fazendo um vídeo aqui em casa mesmo, tava saindo já, pra ir lá pro estúdio, mas falei, não, 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 já vou gravar essa bagaça pra soltar pra galera, mas ó, fi, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer, vou pôr o meu computador aqui pra vocês verem, a página zona já, olha lá, olha a danada aí, olha a danada aí, e você tá vendo ali no canto, ó, a data de hoje, dia 24 de 5 de 2022, 8h12 da manhola, fi, 8h12 da manhola, fi, então assim, não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, não sei nem se vai dar certo, se vai dar errado, pode ser que eu comece a fazer, dê tudo cagado aí, enfim, então aqui, primeiras impressões pra você, vamos ver qual é que é, beleza? Vamos começar então, ó, mas ó, já deixa o seu like fazendo um favor, independente se eu vou fazer, se eu vou fazer, não, eu vou fazer a inscrição, independente se vai dar certo ou não, né, pode ser que o site esteja com problema, que tá muito cedo ainda, nem saiu o recado lá dos caras que já começou a inscrição, eles nem avisaram nada, mas cara, então já deixa o seu like, independente do que vai acontecendo nesse vídeo aqui, deixa o seu like fazendo um favor, que se fortalece, e vai pro meu Instagram também, tá? Arroba Thiago Underline Buranello, beleza? Tamo junto? Então, vamos lá, ó, primeira coisa que tem que fazer, às vezes eu vou tirar e vou colocar na tela aí, é, pera, por uma questão de dados, tá? Mas vamos começar então, começa pela parte básica aqui, né, a parte básica começa pela inserção do CPF e data de nascimento e depois clique abaixo na figura calça, beleza? Então eu vou fazer essa partezinha aqui, aí a gente já conversa, apesar que agora hoje em dia pode deixar o CPF aparecer, né, porque daí vocês podem fazer o Pix pelo meu CPF. Aí vocês podem fazer o Pix, fica bonitinho, tá? Meu aniversário é um dia antes da própria inserção, meu aniversário já vim em 7 de agosto, cara. Olha só que beleza, né, e vamos clicar na calça aqui, e vamos enviar, vamos ver o que vai rolar, ó. Aí já apareceu uns dados aqui, ó, o CPF tá aparecendo de novo, falei que não apareceu, mas pode mandar um Pix fazendo, por favor, né? Hoje em dia tem um Pix, faz um Pix pro pai, faz um Pix pro pai! Nome da minha mãe, bonitinho, beleza, vamos lá? Sexo, masculino, não quero declarar o nome do meu pai, não, posso falar, pô, coitado do meu pai aqui. Vou colocar o nome do meu pai, açaí, quase foi, açaí, alcindo. Beleza, coro raça, estado civil, vixe Maria, divorciado. Na pista, Brasil, na pista com buranela, na pista. Eu acho complicado esse negócio de você colocar divorciado, porque na verdade os caras tinham que colocar o seguinte, é solteiro, fio, tô solteiro. Porque, olha só, eu tô colocando no YouTube que a minha relação não deu certo. Você entende? Você vai num lugar e a pessoa fala assim, qual é o seu estado civil? Divorciado. A pessoa pensa, coitado, já deu derrota na vida. Pra que isso, gente? Pra que essa super exposição? Nacionalidade. Brasileiro. Já vou pôr na tela de novo aí. Agora ele tá pedindo, estado de nascimento. Ó, um gato aparecendo aqui no meio do negócio. Esse gato embalar ele aqui. Estado. Paraná, filho. Paraná. Paraná. Município de nascimento. Londrina. Deixa eu achar Londrina aqui, filho. Cadê Londrina? Londrina. Beleza. Aí ele vai pedir agora. Deixa eu pôr na tela de novo pra você. Agora ele vai pedir... Deixa eu deixar a tela cheia. Ele vai pedir aqui. CEP, endereço, número lá. Então eu vou colocar meu endereço aqui pra vocês. Pra vocês não, pra mim, né? Pra esquecer. Nossa, só de manhã a cabeça tá funcionando. E eu já volto. Vamos lá. Deixa eu preencher aqui. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Beleza. Show de bola. E aí eu vou apertar o próximo e ele vai mudar de página, tá? Porque eu já terminei de preencher essa primeira página. Ó, agora é a hora, titio. Presta atenção. Ele pede. Você precisa de algum tipo de recurso de acessibilidade para fazer a prova? O atendimento especializado é destinado a participantes com baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, surdo-cegueira, dislexia, né? Então, porque a sua redação vai ter o acompanhamento, mas você precisa ter laudo. Não vai fazer a parada sem laudo. Porque você vai precisar depois colocar documentos aqui. Eu não vou poder apertar no sim, porque eu não preciso de atendimento especial, tá? Mas se você precisar, você vai colocar no sim e vai seguir. Agora, como o meu é não, ele vai me jogar pra outra parte, né? Se você tem transtorno de espectro autista, dislexia, lactante, né? Então, a pessoa vai... Se você tem a previsão que se pode amamentar ali naquela... Na época, né? Vai que... E eu nasci de seis meses, por exemplo, né? Então, fica espertas, mães. Fica espertas aí. Já coloca o que você vai precisar, né? Estudante em classe hospitalar e outra condição específica. Beleza? Então, eu... Tá tudo ok isso? Vou apertar no próximo, tá? Vamos lá. Agora é a hora. Vou tirar a jaqueta que deu calor aqui em casa. Ó, ele tá lá. Ó, para qual nível de ensino você busca certificação ou declaração parcial de proficiência? Para qual nível de ensino? Gente, se você vai ter 18 anos até o dia da prova, você não vai marcar ensino fundamental. Ah, professor, mas eu parei no fundamental. Ai, que delícia. Dane-se. Tá? Você não vai colocar fundamental. Você vai colocar ensino médio. Todo mundo. Você não precisa fazer o ensino fundamental. Isso aqui é um erro que a galera comete. Você não precisa fazer o ensino fundamental. Você vai direto, direto, para o ensino médio. Tá? Se você tem 18 anos. Ou se você vai fazer 18 anos. Por exemplo, ah, no dia 28 eu vou ter 18 anos. Beleza, fechou. Você não pode, ah, vou fazer 18 anos no dia 29. Aí, cagou. Tá? Agora, vamos lá. Ensino médio. Marque as provas que você precisa fazer para conseguir a certificação do ensino médio. Tá? Ó. Ciências da natureza. Ele já está falando. Você atingiu uma nota mínima nessa área em outras edições. Então, tipo, eu não preciso fazer. Mas ele, ó. Ele nem deixou clicar. Eu achei que ele ia deixar clicar. Danado. Me enganou. Eu nem consigo clicar, ó. Agora, esse ano está mais inteligente o negócio. Você atingiu uma nota mínima. Então, eu não posso fazer Ciências da natureza porque eu já fechei. Por que eu vou querer fazer se eu já fechei? É? Agora, ele fala. Você atingiu a nota mínima nessa área de conhecimento em edições anteriores. Tá? Ó. Em todas essas edições anteriores. Ó. Você atingiu a nota mínima nessa área de conhecimento em edições anteriores. Opa. Humanas eu não consigo. Ele está falando de humanas. Está vendo? Tá vendo? O único que está liberado para eu clicar aqui. Está vendo que tem uma corzinha diferente? O único que está liberado para eu clicar é linguagens e matemática. Tá? Porque matemática eu nem fiz a prova, né? Porque eu não queria fazer mesmo, né? Passei reto nela. E linguagens, para quem não sabe, para quem é aluno novo, eu sempre faço e reprovo de propósito. Porque se eu passar, eu não consigo fazer para o outro ano. Está vendo que ele não deixa eu fazer a inscrição das outras? Por isso que eu não posso passar em linguagens. Senão, eu não consigo ver qual é que é. Tá? Então, eu vou fazer aqui a minha inscrição. Você vai selecionar tudo isso aqui. Provavelmente, que você nunca fez em seja, não vai aparecer esse recado se você nunca fez em seja. Você tem que clicar em todos, meu filho. Todos. Todos. Eu vou clicar aqui nos dois, só para mostrar para você. Ó, deu para clicar. Você clicaria em todos. Se você não clicar em todos, você não vai estar escrito todos. E aí, cagou, cara. Você vai ter que esperar só o ano que vem para conseguir fazer essa prova. Deixa eu abrir a janela para o gato para ele ficar em paz. Agora sim. Agora o gato está lá fora, né? Talvez vai entrar mais barulho lá de fora, mas está tudo bem. Então, você não vai clicar só em um filho. Você vai clicar em todos que der a opção. Todos, 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 todos. Beleza? Se você nunca fez em seja. Durante o período de inscrição, você poderá alterar o nível de ensino, alcal, busca, certificação, ou proficiência, não, 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 não. Desde que preencha os requisitos e as provas que pretende fazer por meio da parte do participante. Então, tá. Aqui está dizendo que se você preencher alguma coisa errada, vamos supor que eu tinha que fazer matemática e esqueci. Ele está falando que durante o período de inscrição, você pode entrar aqui de novo e editar. Mas, filha, não vai fazer isso. Não vai, não faça isso em nome de Jesus. Não faz isso. Faz tudo bonitinho já, tá bom? Já deixa tudo pronto e bonitinho. Cidade da prova. Em qual estado e em qual município você prefere fazer a prova do ensino? Paraná, né, filho? Paraná. Londrina. Londrina. Aqui é a bonitona. Beleza. O INEP não emite certificado de conclusão de... Quem vai dar o certificado para você são as secretarias estaduais de educação, tá? Ou institutos federais. Você precisa escolher em qual instituição certificadora será mais fácil você substituir o certificado. Então, eu vou colocar aqui Paraná. Selecione. Tá? E eu coloco normalmente a secretaria do estado de educação do Paraná. Beleza? Então, tá aqui, ó. Secretaria do estado de educação do Paraná. Tá? Você vai escolher uma ali. Próximo. Ó. Verifique se as informações abaixo estão corretas e continue sua inscrição. Provas que farei no INSEJA 2022. Ó. Nível. Ensino médio. Se tiver fundamental aqui, eu dou na sua cara. Não é a fundamental. Ensino médio. Tá? Provas que farei no INSEJA 2022. Provas 1. Matemática e suas tecnologias. E provas ali... Ele tá colocando 3 porque ele coloca o número das provas, tá? Linguagem e códigos e suas tecnologias. Beleza. Então, são essas provas que eu vou fazer. Você tem que aparecer as 4 provas. Se você nunca fez o INSEJA, tem que aparecer as 4 provas. As 4. Cidade onde faria as provas. Londrina e Paraná. Gente, essas coisas não dá pra mudar depois que acabar a inscrição. Então, tipo... Vamos supor que eu mudo depois... Ferrou. Se o mês que vem eu mudar, eu vou falar assim... Ah, eu tô morando em Curitiba agora. Ferrou. Você vai ter que vir pra Londrina. Eu vou ter que vir pra Londrina e fazer a prova. Tá bom? Então, pensa bem aí. Instituição Certificadora. Tá escrito aqui. Beleza. E ok. Declaro que li todas as informações. Vou colocar... Minha cara tá na frente aqui, ó. Declaro que li todas as informações. Aqui, bonitinha. Declarei. E vou apertar aqui, ó. Próximo. Agora, deixa eu voltar aqui. Opa, não era isso. Queria voltar aqui. Aí. Ó, e aí começa... O bug da página. Tá vendo? Que eu tô fazendo... Agora de manhã, a página tá lenta. A página tá lenta. Vamos ver que hora que vai... Aí. Foi. Empresado participante. Você deverá responder ao questionário socioeconômico da Insigia. Isso aqui é cansativo pra caramba. Puta merda. Ó. Nele, você encontrará questões sobre você e sua família e seus estudos. Não há respostas certas ou erradas. Dane-se, então. Por essa razão, pedimos que leia com atenção. Ah, não há resposta certa ou errada, então. Dane-se. E ela responda corretamente. Ah, tudo bem. Tudo bem, Inep. Tudo bem. Tudo bem, Inep. Tudo bem, Inep. Sou seu brother. As informações obtidas nesse questionário serão utilizadas para elaboração de estatísticas e estudos sobre educação no Brasil. É um questionário socioeconômico, né? Não haverá identificação nominal do participante. Beleza, então ele começa tudo de novo jogando na cara. Diversiado. Eita, mas... Você tem filhos? Não, não tem. Só tem um gato. Ué? Não. Você tem filhos? Sim. Não, não tenho filhos. Ué? Não tem disso aqui, não. Você... Nossa, buguei. Você tem filho menor de 18 anos? Sim. Não. Não tenho filhos. Ué? Não tem de borra, não. Não tenho filhos. Você já frequentou alguma vez a escola regular? Tipo assim, ah, nunca fui para a escola. Eu já fui. Pode contar. Você já separou, você estudou um pouquinho. Não, já frequentou a escola regular. Em que sério você parou de estudar? Isso aqui é para conhecer você, tá? Então, vou colocar algumas coisinhas aqui, né, né, Perton? É só para mostrar para o pessoal, tá? Ah, então parei lá no oitavo sério. Agora, sim ou não, os seguintes motivos que te influenciaram ou deixaram de frequentar a escola. Então, vou colocar. Disposição de maus-traumas para mim, não. Você vai colocar. Falta de apoio familiar? Não. Falta de escola perto de casa? Vou colocar assim, ah, você morava na roça. Falta de tempo para estudar? Sim, trabalhava muito. Maternidade ou paternidade? Não. O cara responde qualquer coisa, né? Lá em cima falou que não tem filho, ele coloca assim. Necessidade de ajudar nas tarefas de casa? Não. Mas que página chata, ele fica subindo lá para cima. Ô, Nepe, ajuda nós. Necessidade de trabalhar? Não. Mas que coisa, hein? Quero sair dessa parte aqui, já me irritou. Já me irritou. Dificuldade de relacionamento com os professores? Não é assim. Os professores chatos? Puta, você tá louco. Escola mal conservada? Ah, não, vai. A escola fala mal dessa. Formas de ensino e avaliação de estimulantes? Sim. Puta, ela chata os professores. Inexistência de vaga em escola pública? Sim. Vamos melhorar essa escola, essa vaga aí, filho. Percepção que os cultos da aula não serviam para a vida? Isso, sim. Que eu... As pessoas falam assim, por que eu vou aprender isso? Vou usar onde na minha vida? Assinale a seguir se você faz parte de uma comunidade ética ou racial? Comunidade indígena? Não. Comunidade remanescente de quilombo? Não. Não faço parte da comunidade. Isso, não faço parte. Nossa! Mas ele vai ficar voltando para essa coisa aqui? Mas que negócio chato, mano. Nossa, se eu continuar apertando de subir de novo, pelo amor de Deus, tem quantos aqui? Ser louco, e no sangue de Cristo. Ó, vamos de novo. Assinale três principais motivos que o time foi ensinar a participar do ensino. Vamos lá, aqui nós temos que... É pelo bem das próximas nações que virão para fazer o ensino. Então acelerar o estudo? Sim. Por isso que o ensino nunca vai acabar, hein? Ó. Conquistar reconhecimento profissional? Sim. Puta merda, negócio chato, mano. Não dá para... Vai, fica aqui, pelo amor de Deus. Conquistaram uma vaga no emprego? Sim. Sai daqui, mano. Puta página chata, cara. Dar continuidade aos estudos? Sim. Obter certificado oficial? Óbvio, né? Porque tem muita falcatura por aí, hein? Cuidado. Tem gente que fala, ah, faz certificado aqui, o bagulho não vale. Isso aqui vale, isso aqui é do governo. Ai, ai. Ter acesso ao mercado de forma... Sim. Beleza. Nossa. Assinale sim ou não se você realizou as seguintes atividades para participar do ensino. Estudei sozinho, sem suporte? Não. Estou estudando que termine seus estudos, pô. Fiz um curso com aulas online. Sim. Termine seus estudos. Para você receber todas as informações do ensino, de conhecer o aspecto geral da prova. Para você que não sabe nada do funcionamento da prova, esse é um pontapé legal para você dar nos seus estudos. 9,70. Vai lá no termino dos seus estudos para adquirir. Frequentei a turma aí? Já não. Recebi ajuda de familiares e amigos? Você vai colocar sim ou não? Recebi não. Sou sozinho aqui. Sou eu e meus professores. Nossa, que página chata, cara. O bagulho fica subindo. Indique o maior nível de escolaridade do seu pai. Ah, então meu pai tem superior. Vou colocar superior. Se o seu pai não tem, você coloca o que você quer aí. Tá? Ou não sei, né? Assinado o tipo de atividade do trabalho principal do seu pai. Vou pôr aqui outros serviços. Para agilizar. Não estou a fim de ler ali. Mas o meu pai trabalha com tratamento de piscina. Agora o meu gato começou a me atacar aqui, gente. Já já vocês veem o negócio pegar fogo, hein, cara. Minha mãe! Ah, então minha mãe fechou o terceirão do ensino médio. Ah, não, 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 não. Ah, nem... Eu da minha mãe aqui é outro. Minha mãe trabalha numa secretaria. Outro serviço. Você exerce um trabalho remunerado? Sim. Ah, é que ilustrativo também. Coloca aí uma renda, ó. Qual é a sua renda mensal, aproximadamente? Coloca aí alguma renda que você tenha, tá? Tanto faz. Tanto faz não, né? Claro que a gente tem que colocar a nossa renda. Mas eu digo assim, os caras não vão ficar fiscalizando isso. Isso aí não quer fiscalização, tá? Isso aqui eles querem saber qual é o perfil das pessoas. Somando a sua renda com a das pessoas que moram com você. Então, eu moro sozinho. Então, coloco qualquer coisa aí. Nossa Senhora, que negócio chato. Assinar o tipo de vínculo em seu trabalho principal. Então, meu trabalho principal é formal, é informal. Militar é sem vínculo. Então, formal, carteira assinada. Qual o setor do seu trabalho principal? Setor privado, por exemplo. Não, meu. Nossa, que chato! Já temos 18 minutos de vídeo. Vamos lá, força. Em que tipo de atividades é o seu trabalho principal? Vou pôr aqui outros serviços. Preguiça de achar mesmo. Outro serviço. Quantas horas... Nossa, eu tinha pulado um monte de questão, né? Agora que eu tô voltando certinho. Quantas horas semanais você trabalha? Pôr aqui. Quarenta horas semanais. Não pode pular as questões. Se bem que ele vai... Se eu pulasse, ele ia me avisar, né? Eu pulei. É porque é ruim? A gente se perde, ó. A gente se perde qual questão a gente tá. Porque a gente fica subindo e descendo esse negócio. Ó, você mora sozinho? Sim. Ele vai lá e sobe. Nossa, que negócio chato, mano. Tô tentando fazer ele ficar por aqui. Ah, vamos ver se agora ele vai ficar por aqui. Vamos ver se ele vai ficar aqui. O local onde você mora se situa em zona urbana ou zona rural? Vamos ver. Zona... Ai, não sobe. Pelo amor de Deus. Zona urbana. Puta, não adiantou. Cara, o bagulho subiu. Que saco. Tá acabando. O local onde você mora é casa alugada. Você é responsável por pagar o aluguel? Sim, eu pago todo o valor. Você é responsável por pagar o aluguel e financiar minha casa? Sim. Sim, eu pago todo o valor. Cada pergunta... Aqui tem duas respostas quase parecidas, né? Tipo, ah, sim, mas daí alguém me ajuda. Então, tem que completar, né? Não só assim. Quanto da renda familiar é comprometido como custeio de moradia? Vixe Maria. Porque é mais de 30%. Cara, tô... Alô, proprietário. Vamos baixar o aluguel do AP aqui, hein? Você é louco. Subiu um monte. Qual desses dispositivos eletrônicos você usa mais no dia a dia? Celular, né? Use mais o celular. Use o computador também. Mas mais o celular. Ai, acaba, pelo amor de Deus. Você sabe usar o computador? Sim. Eu sei que parece uma pergunta besta, né? Mas tem gente que não tem habilidade. Alguém pode estar fazendo... Ah, filho, vem cá. Ajuda o pai e a mãe a fazer a inscrição. Atenção. Não será possível alterar o questionário. Aquelas outras coisas lá, sobre a prova, você pode alterar até o dia 4 do 6. Até o dia 4 do 6. Agora, eu questionei se você não consegue alterar mais. Graças a Deus. Porque eu não quero nunca mais viver na minha vida. Nossa, apareceu mais perguntas? Nossa, apareceu mais perguntas. Assinale sim ou não se você costuma realizar as seguintes atividades ao usar o computador. Escrever e editar textos? Sim. Aquele que é só... Elaborar apresentações? Sim. Receber ou engenhar e-mails? Você sabe fazer isso? Receber ou engenhar e-mails? Sim. Nossa, meu Deus. Esse negócio está... Editar fotos? Sim. Fazer planilhas e tabelas? Não, sou ruim nisso. Eu sei, mas eu não gosto. Detesto. Aprender as avidões? Eu gosto. Eu vou fazer até um story aqui falando para o povo que está chato, hein? Olha como não é bom fazer a inscrição logo de cara no primeiro dia. Estou mexendo aqui em vocês. Olha só. No questionário socioeconômico que a gente tem que responder, olha, tem 57 perguntas. Você clica, ele volta lá para cima. Quer ver, olha? Ah, eu ouvi músicas. Você gosta de ouvir músicas? Sim. Volta lá para cima, cara. Tem que ficar subindo e descendo. Puta coisa chata, Inep. Pelo amor de Deus. Conhecer novas pessoas. Nossa, eu gosto de conhecer novas pessoas na internet. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Buscar informações notíciatais? Sim. Nossa, misericórdia. Que negócio. Complicar. Complicar. Vamos lá. Confirmar. Ai, faltou um. Qual a idade você tinha quando deixou de frequentar escolas? Eu tinha entre 15 e 17 anos. Confirmar. Agora, vamos lá. Contato. Gente, coloque o contato, meu. Tem gente que coloca. Ah, eu vou colocar o telefone da minha namorada. Porra, daí você termina o namoro e aí. Eu vou colocar do meu namorado. O que você faz, fi? Seu telefone. Pelo amor de Deus. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá. Vou tirar aqui da tela agora para eu encher as informações. E vamos lá. Meu, e pior é que ele pede. Olha só. Ele pede um telefone fixo. E isso aqui acho que vai ser obrigatório. Porque quando tem esse risquinho, quer dizer que é obrigatório. Eu nem tenho telefone fixo em casa. Aí eu vou colocar a minha mãe. Ah, ninguém tem. Fica, coloca o trabalho. Inventa um telefone. O importante é o celular. Vamos lá. Ai, ai. Ele pede para confirmar o celular. Tá vendo? O outro fixa. Ele só pede para confirmar o celular. E-mail. O e-mail, ó. Você tem que ser um e-mail que você não vai perder, hein. Pelo amor de Deus. Não pode perder esse e-mail. Tô digitando meu e-mail aqui. Tem gente que perde o e-mail e liga lá no Inep. Ah, não consigo acessar. Tá no seu e-mail. Ah, mas eu não sei meu e-mail. Porra. Se você não sabe seu e-mail, como é que o Inep vai saber seu e-mail, filho? Tá? Pelo amor de Deus. Você não pode perder seu e-mail, não. Vamos lá. Beleza. Confirmei meu e-mail. Salvar. Meu celular tá ok. E-mail tá ok. Vamos lá. E agora ele tá dando um bug aqui. Eu tô dando um ok. Eu tô dando um ok. Eu apertei salvar. E ele não tava indo. Tive que apertar um monte de vezes. Agora ele tá carregando. Vamos ver. Então eu não vou colocar aqui porque aqui estão meus asos ali, tá? Eu tava apertando e a tela só piscava. A tela só piscava e não ia. Não ia, não ia, não ia. Agora eu apertei e ele tá... Ele tá carregando. Sabe aquela parte da camisa? Carregando. Vamos ver. Espero que não tenha bugado bem no final. A pessoa se bugou bem no final. Você é doido? Ah, é. Tô tenso. Estou tenso. Estou muito tenso. Não sei se eu tô com a música. Não posso... Não posso tocar músicas aqui porque senão o vídeo vai ser desmonetizado. Opa, apareceu aqui, hein? Ele parou de carregar. Ele parou de carregar e voltou pra mesma página. Eu apertei salvar de novo. Se ele voltar pra mesma página, eu vou arriscar apertar o sair. E aí pode acontecer o quê? Pode ser que eu... Que eu perca esse vídeo inteiro. Vamos lá. Na página tem dois botões ali. Tem um botão escrito... Tá aqueles meus dados, como vocês viram antes, né? Que tava lá. Telefone, celular, e-mail. Eu coloquei tudo isso. Aí tem dois botõezinhos lá. Sair e salvar. Eu apertei o salvar. Eu apertei o salvar. Ele tá carregando de novo. Tá carregando, carregando, carregando. Naquela hora ele ficou carregando, carregando, carregando e... Pumba! Voltou pro normal. Eu apertei salvar de novo. Se ele voltar pra salvar de novo, eu vou apertar sair. Vamos ver o que é. Pode ser que seja o sair, né? Cada coisa. Olha lá. O que é isso, gente? Ele falou que... O endereço de e-mail informado está sendo utilizado por outra pessoa. Como assim, mano? Isso é louco. Estranho, hein? Tá bom. Alguém tá usando o meu e-mail? Ei! Não vai dar sorte isso aí, não, viu? Não vai dar sorte isso aí, não. Vou colocar outro, então. Isso aí é louco. Vamos lá. Vamos lá. Cara, que louco. Ele tá dando um erro. Olha, ele tá falando que... Ele tá falando que o meu e-mail estava sendo usado por outra pessoa. Eu troquei. E ele ainda não foi. Vamos ver. Que doido, hein? Agora ele tá salvando de novo. Vamos ver. Nossa, que droga, cara. Meia hora aqui já. Vamos lá, filho. Vamos ver o que vai rolar nisso aqui. Vamos ver o que vai rolar nisso aqui. Não importa que eu não posso nem cantar a música. Ai, que demora. Ai, que demora. Ai, que demora. Esse negócio não carrega. Esse negócio não carrega. Eu não posso colocar pra vocês aqui porque aparece os dados ali, né? E tamo ali. Qual é que é? Vamos ver qual é que é. Não sei o que rolou. Ele voltou pra parte do normal de novo. Eu vou arriscar apertar esse sair. Pode ser que eu acabe perdendo tudo. Vamos ver. Sua inscrição ainda não foi concluída. Deseja realmente sair? Não. Ixi, Maria. Vamos ver. Cara, travou nessa parte aqui, hein? Vou apertar mais uma vez. Travou nessa parte. Opa! Agora foi. Nossa Senhora. Olha só. Agora foi. Já vou até mostrar pra você aqui, ó. Ele tá travado. Tá meio travado ainda. Tá vendo? Mas agora ele mudou de página. Tá? Foi ou não foi, né? Porque ele tá ali, ó. Dados pessoais. Não informar. Não sei o que não informar. Ah, agora apareceu. Show de bola. Isso aí. Já vai aparecer o resto das coisas ali. Vamos voltar aqui. Enquanto ele termine de carregar. Bonitinho. Agora foi. Tá vendo? Tá lento. Tá lento. Tá lento, menino, hein? Agora foi. Inscrição concluída com sucesso. Mas só falta terminar de carregar. Aqui as coisas. Bom, caras. É isso. Tá? Vou mostrar aqui pra você, ó. Ele tá terminando de carregar a página ainda, de atualizar. Ó. Ele tá terminando de carregar, tá? Mas aqui aparecem todas as suas informações, pra você confirmar. E aí sim. Página do participante. Opa. Aí sim. Aqui, ó. Página do participante. Tá? Pra você ir pra sua página. Depois que você precisa da página do participante, pô. Lá você vai precisar da sua senha. Da sua senha bonitinha. Precisa da senha GOV. Portal GOV. E aqui sair ou imprimir a sua inscrição. Mas a inscrição está feita, tá? Deixa eu ver se eu consigo subir ali pra você ver. É. Eu não vou conseguir mostrar a parte de cima ali, porque aparece o meu endereço e tal. Mas, cara. Lá em cima tá escrito. Inscrição concluída com sucesso. Bonitinho, lindo, maravilhoso. Tá? Aparece todos os meus dados. Aparece a prova que eu estou inscrito. Aparece a cidade que eu vou fazer a prova. Aqui, ó. Bonitinho. A cidade que eu vou fazer as provas. E é isso. Só alegria. Para acompanhar sua inscrição, visualizar seu local de prova e resultados, é necessário se cadastrar no portal GOV e criar uma senha de acesso, tá? Pra quem ainda não tem. Eu já tenho. Caso já tenha se cadastrado anteriormente, acesse a página do participante. Então, pra você acompanhar tudo depois, tudo, 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 você vai usar a senha GOV. Se você já tem a senha GOV, eu já tenho a minha senha GOV. E eu não preciso clicar aqui. É só vir pra página do participante. Tá? É só vir pra cá. Se você não tem a senha GOV e ainda nunca fez, vai entrar pra cá. Beleza? E aí é só sair. É só mostrar a página do participante pra vocês. Ele vai pedir aqui meu CPF e a senha GOV. Porque eu não vou entrar agora. Ele ia mostrar pra vocês, mas é... Deixa eu ver se eu não vou entrar então, vai. Vamos ver se dá pra entrar rapidão. Já que nós estamos aqui, né? Vamos lá, ó. Vamos entrar aqui. Ele vai estar lento hoje. Mas aqui, ó. Ele entrou. Tá? Inscrição concluída com sucesso, lindo, maravilhoso. E é isso. É isso. Beleza, galera? Fechou? Então, ó. Cuidado, porque lá no final fica irritante mesmo. Não vai fechar a página. Não vai desistir, fi. Então, espera alguns dias pra esse negócio ficar mais tranquilo. Porque tava travando ali no final, hein? Você viu que eu quase fui sair. Ele falou assim, opa, a sua inscrição não foi concluída. Beleza? Mas isso porque eu apertei o sair. Se eu fosse lá e fechasse no xizinho, a página pode ser que ele tivesse saído. E aí, cagou tudo. Eu tenho que pensar tudo de novo. Fechou? Deixe seu comentário aqui pra mim. Vai lá pro meu Instagram. Arroba Thiago Underline Buranello com dois L's. Thiago sem H. Buranello com dois L's. Fechou? Beijos e abraços. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Valeu.